Olá, eu sou a Bela Lúcia da TV Taipu Asso Web e vou passar para vocês a previsão do tempo para vocês de maricar. Neste sábado, 11 de janeiro, a máxima de 32 graus e a mínima de 25 graus. Sol e aumento de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite, umidade dual 80% e o vento de 12 km por hora. Já no domingo, 12 de janeiro, a máxima de 31 graus. E a mínima de 24 graus, sol e aumento de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite, umidade dual 90% e o vento de 10 km por hora. Já a programação para este final de semana para Itaipu Asso Maricá começa às 18h30 neste sábado, 11 de janeiro, na Praça do Ferreirinha, com o projeto Teatro Popular e você não pode perder o Mágico de Oz. Também no sábado, 11 de janeiro, no Food Park Dois Gaviões, Blackout Júnior, a partir das 21h, lançando seu CD. E domingo, 12 de janeiro, a Festa das Divas, lá no sítio Recanto dos Pássaros, com várias programações, a partir das 13h30. Até lá!